Mas pra que, pra que tanto céu, pra que tanto mar, pra quê? De que serve esta onda que quebra e o vento da tarde? De que serve a tarde em múltiplo paisagem? Pode ser que não venhas mais, que não venhas nunca mais De que servem as flores que nascem todo caminho? Se o meu caminho sozinho é natal Eu vou ficar com uma vitória Se inscreva no canal Se inscreva no canal De que serve esta onda Que quebra em um vento da tarde De que serve a tarde Inútil paisagem Pode ser Que não venhas mais Que não venhas nunca mais De que servem as flores que nascem Para o caminho Se o meu caminho Sozinho É nada É nada De que servem as flores que nascem Se inscreva no canal